E aí, galera do YouTube, aqui que você fala, Lobo! Aqui é a Pamy! Do Casal na Mente, olha só, estamos trazendo pra vocês um jogo delícia que gastamos dinheiro de carta, eu acho que foi 3 reais... Aham, 3 reais! Pra comprar esse jogo, dinheiro de venda de cartinha da Steam mesmo. Aham. Então, trago pra vocês qual o nome do jogo, Pamy? Que lindo! Orc Must Die 2? Exato, o 2, né? Cara, eu amo esse tipo de jogo que é cooperativo, tem que ajudar a Castle Defense aí e tal. Então, Pamy, olha só, tá vendo que tem duas rupturas, né? Uma lá e outra aqui. Então, esses são os dois caminhos possíveis que os Orcs vão vir. Letra B, eu vou comprar as armas, que vai ser minha arma de atirar, bater na cara dos bichinhos. Eu vou comprar... Eu tenho minha espada aqui pra bater nos outros. Nossa, eu tenho uma Bugiganga passiva, regenera a vida lentamente, eu não quero isso. Eu vou botar essa parede, o Muro de Flecha, que é excelente. Vou botar o Guardião Paladino. Hum, Paladino. Nossa, Paladino. Hum, até que Paladino. E vou... Não, eu posso comprar tudo, ó. Pode, sim, sim. Show de bola. Você tem o... Ventilação Gelida. Sim, aí congela os inimigos. Pulverizador Ácido. Jogo o Ácido deles. Muito bom. Aí tem os espinhos também. Então, excelente. Então, tá, vamos cada um pegar um aí, ou vamos nós dois focar nesse que vai abrir agora? Porque a ruptura é esse aqui que vai abrir agora. Então, vamos lá, Kelly, primeiro. Então tá, então, dois. Vou botar aqui umas flechas. Armadilhas são tão legais. Armadilhas são tão legais. Que felizão, né? Bota aqui na reta aí, ó. Isso. Eu vou botar um pichezinho aqui, ó. Que é um gelinho. Muito bom. E eu vou botar... Ah, acabou já. Eu ia botar um Guardião. Tá louco. Tá um ácidozinho aqui. E eu vou botar um Spin aqui, ó. Então, bora. Só isso. Não, ainda tem um... Eu vou botar mais um pouquinho de piche. Pronto, agora acabou. Vou botar um gelinho agora. Pra fechar. Fechou, então. Aí, ó. Belezinha. Já apertei G. Apertei G. Fechou. Pega a arma, quer? Pode vir, querido. Pode vir com tudo. Pode vir firme. Pode vir forte. Ui. Vim intenso. E o objetivo do jogo é impedir que os Orcs avancem. É isso o objetivo do jogo. Isso que é legal. Por isso que os Orcs merecem morrer. Nossa, a gente deixou passar aqui, ó. Eita. Com uma frestinha ali. Vai mal. O carrinho vai passar ali. Vai atropelar eles. Eu tenho uma escopeta aí. A Palmas tem uma varinha, é isso? Sim. Nossa, esse aqui corre. Não, não, não. O que foi? Quase passou um cara aqui. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vai dar bom. Tô atirando, tô atirando. É legal que uma escopeta meio que derruba as pessoas. Eita. Tem esse carrinho aí que tem chance de matar também. Exato. Se ele passar. Esse é grande. Pronto, próxima onda. Eu vou dar uma economizada, Palmas, no dinheiro, pra poder conjurar o meu guardião. Então eu não vou mais fazer mais nada. Tá. Continua aí vindo. Beleza. Ai, morri. Ah, atrás, 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 atrás. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Delícia. Delícia. A gente nem prestou atenção. Exato. Vai daí, cara. Mas deu bom, deu bom. Vai dar bom, vai dar bom. O Palmas, no tutorial, você conhecia essas armas que você liberou? Eu conhecia. É, essa chuva ácida e tal. Sim. Você que escolheu elas. Não, não. É do personagem, eu acho. Escreveu, porque eu já tinha, desde o começo, essa. Hum. Porque, ah, você escreveu a menina e eu e o menino. Isso, você é um menina. Eita, tem um gradão ali. Morre. Morre, cara. Esses espinhos do chão são bolados também. Nossa senhora. Putz, falta... Nossa, eu tô com 1118. Eu vou guardar, porque eu vou ganhar o guardião a qualquer momento. Não, tá quase nada. Tá vindo, vamos. Não vai passar, não vai ter golpe. Olha, pode vir do outro lado também. Como dizia o Gandalf. Você não vai passar. Né? É o Glitz de Guerra. Exato. Senhor dos Anéis Feelings. Senhor dos Anéis Feelings. Ó, 1200. Agora. Agora que a porra fica séria. Nossa, esse teletransportou ali pra mim. Congelou, congelou. Pronto. Ah, do outro lado. É, eu tô cuidando aqui do outro lado. Eu botei meu guardião aqui também. Agora meu guardião tá sentando a mão em todo mundo. Ai, meu Deus. Ainda bem que eles congelam aqui. Eu acho melhor dar uma olhada. Tá tudo certo. Uma olhadinha pro outro lado, hein? Ah, meu Deus. Tá passando. É, eu sei. Que inferno. Não. Não, tá filha da mãe. Não. Morreu, morreu. Caramba, cara. Poxa, a gente tá perdendo, hein? Miserável. Tá, beleza. Agora eu tenho mais 1200. Será que eu acho que eu vou botar outro guardião desse e pronto? É. Não sei o que que tu acha, vamos. Vou botar uns spins aqui na frente. Bota, bota mais um aqui. Bota ele bem na cara aqui, ó. Não é legal aqui na ponte? Mas aí já tá no final, né? Aí já tá na merda, já. Aí a gente já tá na merda. Aí pode impedir eles a gente chegar até ali. Aqui no meio, aqui, ó. Pode ser. Aí se vir, gente, do lado do outro, ele vai. Isso, ele anda. Pronto, acabou o meu dinheiro todo. Deixa eu botar o que? Mais uns spinzinhos aqui. Isso, só que o spin. É isso. Só mais uns spin aqui e fechou. Eu vou apertar G aqui pra liberar. Fechou, é isso que tem. Tá, tão vindo de lá. Meu Deus do céu. Aí, ó o carrinho, ó o carrinho. Vai, carrinho. Eu que fiz ele pra lá. Vai que é tu, carrinho. Sai daí, cara. Não vai passar, não. Isso, ó o carrinho lá vindo, ó. Ó o carrinho indo. Do outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Passou aqui uma coisa. Passou aqui um foguete ali, ó. Aê, meu gelo. Fazendo efeito. É, os spinzinhos aqui. Eu tô protegendo do outro lado também. Tem que cuidar dos dois lados. Nossa senhora. Tá dando ruim. Vai, guardião. Vai, guardião, que é tua. Nossa senhora, quanta gente. Ai, o pequenininho aqui, ó. Carrinho, carrinho, carrinho. Ele tá ajudando pro outro lado, o carrinho. É, pois é. Mas eu que controlo o carrinho, Prams. Sim, é só girar ali. Isso. Olha aí, ó. Mandei pro outro lado. Se você estivesse olhando ali. Opa, agora é só desse lado aqui. Beleza. Agora, agora é GG. Porque aqui não passa. Não vai passar. Daqui não passa. Dá sucesso. O guardião ali, ó. Só olhando, guardião. Vai começar. Beleza, onda. Tá. Vamos, eu vou botar uns postos de piche pra atrasar eles. É muito importante isso. Vai. Principalmente desse lado ali, ó. Ai, não dá nada. Tem um aço assim aqui que é... Fechou. É o que tem. É o que tem pra hoje. Eita, tá vindo aqui. Nossa, ele me deu um olé. Morreu. Ai, meu Deus. Grandão ali, ó. Meu Deus. Morre, grande. Eu vou botar onde? Vou botar... Vou botar... Aqui. Isso. Meu Deus, meu Deus. Tá tudo bem. Caraca, eu erro tudo. Meu Deus, é muita gente. Ai, os pequenininhos vindo atravessar tudo, ó. Ai. Ai, não vai passar, não vai passar os pequenininhos. Não passa, não passa. Os guardiões mandam muito, cara. Aham. Ainda bem que eu escolhi esse guardião pra liberar. Olha, espinzinho aqui. Isso, boa, vamos. Fechou. Nossa senhora. Vai, guardião. Vai, guardiões. Ai, pequenininho. Morreu, deixa eu dar uns momentos. Tu que matou? Acho que foi. Foi rápido, foi rápido. Vai, cara. Morre, 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 cara. Cadê os carrinhos? Quero o carrinho. Vai, carrinho. Sauda, gente. Vai, carrinho. Vai, blá, 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 blá. Uhul, minha dança ali, ó. Very good. O abismo foi completado. Nossa, a caveirinha faltou ali. Faltou, foi bem ruimzinho, na verdade. Ó, agora eu liberei a armadilha de mola. Arremessa os inimigos. Reativa após o disparo. Ah, mesmo, mesmo. Consegui. É? A armadilha de chão é a mesma coisa. Hum. Muito bom. É porque, por exemplo, nesse do abismo, eu poderia fazer ele jogar o orc pra fora do abismo. Sim. Hum. Seria bom. Interessante, interessante. Muito bom. Mas então, cara, as pessoas, este é Orcs Must Die. Muito bom. É um jogo tower defense, bem legal pra você jogar com os amigos, até duas pessoas mesmo, pelo visto. Eu não vi a opção de mais pro gente. Hum. Ou é quatro. Geralmente os Orcs Must Die é quatro. Pois é, eu acho que não é. Não dá? Eu acho que eu posso ver isso aqui, ó. Não, eu acho que só duas, ó. É. É, eu acho que é só dois, sim. Sim. Hum. Não tô bem muito certo disso, pessoas. Mas ele é o jogo... Isso é o jogo. Você tem que sempre enfrentar hordas mais difíceis com novos equipamentos. Você tem que mudar a tua arma principal. Tuas armadilhas, tua arma secundária e etc. Tipo, ali eu botei o guardiãozão, né? E a Flames botou um monte de espinho no chão. E esse tipo de trabalho em equipe é demais. Se você quer ver mais vídeos de Orcs Must Die, o que a pessoa tem que fazer pra vocês? Comente. Comente muito aí. Isso. E deixar um like também aí pra vocês. Ajuda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Até mais.